Ela é café, dona, chamar as amiguinhas pra festa da lancha Quando ela chega, já fica pra onda Olha pra cara da amiga, dá o papo de ladrona Senta a safadona 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 Jaca seu porra Só viola, só viola Passinho de bandido que toda espiranha gosta É só eu e o meu meota É só eu e o meu meota É só eu e o meu meota Arrasta xereca do bico Arrasta, arrasta, arrasta xereca do bico Arrasta, arrasta, arrasta xereca do bico Xereca do bico Xereca do bico Marrasta, arrasta, 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 ar Ela vai com a bunda, ela vem com a bunda Ela vai com a bunda, ela vem com a bunda Toma só, só cada bruta Só, só cada bruta Toma só, só cada bruta É festa de patencião, é festa de patencião Muito doida de loló, muito doida de balinha Tapa na pé pé 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 Só saliu, Digo Só saliu, Digo Digo Pés é um gol É um murro, uma tapa Um murro, uma tapa Um murro, uma tapa Um murro, uma tapa Dá tapa Dá tapa Dá tapa Tapa na pé pé 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 Não para não, não para não Isso bebê Eu sou seu puto fraco vida Não para não, não para não Viola, viola, viola É festa de paticinha É festa de paticinha Muito doida de loló, muito doida de balinha Doida de loló, doida de balinha o que? Dá uma tapa na pé pé, cara Dá uma tapa na pé pé aqui, ó Dá uma tapa na pé pé, véi É bem no baile de favela Que nós tá embrassando Piquezinho de cria As patitas Escuta o que eu tô te falando Escuta o que eu tô te falando Vem balançando Balançando As coisas Vem balançando É bem no baile de favela Que nós tá embrasando E que se indigria As partes tá gostando Escuta, eu tô te falando Escuta, eu tô te falando Vem, vá Vá lançando Vem, vá lançando Vá lançando Vem, vá lançando Vem, vá lançando Vem, vá lançando As coisas Pega a fita, ó Pega a fita, ó Pega a fita, ó Onde tem bebida tem mulher Onde tem mulher tem uns cria Já mantemos cá o lance o vaziado E o tal do melzinho da putaria Pode ficar à vontade Pode ficar à vontade pra usar o que quiser Mas sabendo vou machucar a sua checa todinha Vou botar todinha Vou botar todinha Vou machucar a sua checa Com o melzinho da putaria Vou botar Vou botar Vou botar todinha Vou machucar a sua checa Com o melzinho da putaria Vou botar todinha As coisas Onde tem bebida tem uns cria Onde tem bebida tem uns cria Onde tem mulher tem uns cria Vou botar Vou botar Vou botar Eu vou botar todinha Açúcar Açúcar Vou botar todinha Vou botar todinha Vou machucar a sua checa Com o melzinho da putaria Levei ela pro meu frete Ela ficou doidinha Um isamassu na piscina Pra começar o dia Do jeito que ela se pede E tudo se assanha Um isque balançada Sexo com a espiranha Um isque balançada Sexo com a espiranha Um isque balançada Sexo com a espiranha Um Sexo com a espiranha 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 Sexo 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 Uysqui balançada, sexo com a espiraia Uysqui balançada, sexo com a espiraia Uísque balançada, sexo com a espina Sexo com a espina, é 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 Sexo, sexo Ah, fiz isso Sexo, sexo Sexo, sexo Sexo, sexo Sexo, sexo Sexo com a espina, é Sexo com a espina, é Só viola Não gosta não Larga, jaca Larga, jaca Larga, jaca Pega a fita Sexo com a espina, é Sexo com a espina, é Sexo com a espina, é Sexo 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 Sexo, 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 sexo Se gosta né Jaca Festinha no Pantanal, festinha no Pantanal Convoca as amiguinha, manda Chama geral, festinha no Pantanal Tá legal? Convoca, respeita Pega o Uber, adianta Desembarca sentando no palco Desembarca sentando no palco Desembarca Desembarca Pega o Uber, adianta Desembarca sentando no palco Desembarca sentando no palco Nascimento Desembarca sentando no palco Desembarca sentando no palco Desembarca sentando no palco Desembarca señora Mais um Day Desembarca sentado no palco Desembarca sentando no palco Desembarca sentando no palco DesembarcaД Vai, senta por cria Vai, gente xereca novinha Vai, senta por cria Vai, gente xereca novinha Vai, senta por cria Vai, gente xereca novinha Vai, salmiola, salmiola, salmiola Cheio de cordão de ouro, cheio de nota de cem O pai deixa a gente bem A espátria sempre fica louca Faz o possível e o impossível Só pra agradar o cria e pinabunda Fica de quatro sua safadinha Vai, senta por cria Vai, gente xereca novinha Vai, senta por cria Vai, vem xereca novinha Vai, senta por cria Vai, vem xereca novinha Vai, senta por cria Vai, vai Senta gostoso, velho Senta gostoso, velho Senti ela, senti ela, senti ela Os parceiros às vezes brincam Porque meu assunto é sempre ela As minas lá da favela Nascimento! Porque eu sinto isso e eu não sei Mas ela senta gostoso Fica gostoso Senta gostoso, velho Senta gostoso Fica gostoso Senta gostoso Senta gostoso, velho O que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? As nove a la da favela Tá ligado que não morra Que as nove a la da favela Tá ligado de zimbola O zap Ela não passa Mas se for o Pix É lá que é na hora Toma Pix Toma Toma Pix Toda hora Toma Pix Toma Toma Pix Toma Pix Que porra de sentimento Que porra de sentimento Eu sou cachorro louco Criado a favela e só largo lá dentro Que porra, que porra, que porra de sentimento Eu sou cachorro louco Criado a favela e só largo lá dentro Já que tu quer sentimento Sente a piroca batendo lá dentro Sente a piroca batendo lá dentro Sente a piroca Sente a piroca Nós está online no Insta Tá tudo monitorado Já avisei para as porrinha Que tá tudo orgânico Atuando e mantendo Os menino tá no veneno Online Online metendo Online metendo Seu puto Online metendo Online metendo Dendo Online metendo Me pino com o muuuh Me pino... Isso bebê Me pino com o muuuh Eu sou seu puto fraco vida Online 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 metendo Online metendo Online metendo Dendo Online... Aficina! O... 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 Já me passaram a visão E eu já tinha essa impressão Tu gosta do barro Tu gosta do raio Tu gosta do lance O uísque no copo Ela pega com a mão E coloca na Chota Tira da Chota E coloca na boca Vai porra louca Vai porra louca Viola Já me passaram a visão E eu já tinha essa impressão Tu gosta do barro, tu gosta do raio Tu gosta do lança Ela pega com a mão e coloca na chota Tira da chota e coloca na boca Vai porra louca 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 Hoje eu quero putaria Hoje eu quero sucessagem Vou brotar no Hollywood Papo de hidromassagem Hoje eu quero putaria Hoje eu quero sucessagem Vou brotar no Hollywood Papo de hidromassagem Seque sucio selvage Dentro da hidromassagem Seque sucio selvagem Dentro da hidromassagem Dentro da hidromassagem Seque sucio selvagem Segura Só voz, só voz Hoje eu quero putaria Hoje eu quero sucessagem Vou brotar no Gruta Azul Papo de Indromassagem Hoje eu quero putaria Hoje eu quero sucessagem Vou brotar no Le Royale Papo de Indromassagem Sexu selvagem Retrutar em Indromassagem Sexu selvagem Retrutar em Indromassagem Sexu selvagem Ah, fiz vida! Sexu selvagem Retrutar em Indromassagem Só ali, ó 93, 25 6666 A garminção Respeita! Se o metrô é isso, véi Nascimento gosta Pega a fita, ó Pega a fita, ó Hoje eu quero putaria Hoje eu quero sucessagem Vou brotar no Gruta Azul Papo de Indromassagem Hoje eu quero putaria Hoje eu quero sucessagem Vou brotar no Le Royale Papo de Indromassagem Sexu selvagem Hang Disse Alegria Mo-Alegria Alegria keine In Indromassagem Seque Não No Vers已經 Dentro da Inradatha il Massagem Sexu selvagem Dentro da Inradatha Inradara Sexu selvagem Dentro Sexu selvagem Sexu selvagem Dentro da Inradatha Il Inradatha Quando fala de um motelzinho, velho Tem que respeitá-lo, velho Hein, Jaca? Seque Sul Selvagem Dentro da enteomassagem Seque Sul Selvagem Seque Sul Selvagem Seque Sul Selvagem